Se vocês falassem também que é sobre o benefício da dúvida, porque eu claramente vejo os defensores do aborto considerando isso, tipo, meio que eles desprezam que se você não sabe se o feto é ou não é um ser humano, você tem que dar o benefício da dúvida, você não pode arriscar matar uma pessoa, por exemplo, eu sei que se eu jogar um tijolo se eu jogar um tijolo aqui na janela, eu não sei se ele vai cair na cabeça de alguém, mas eu não devo jogar, porque existe o risco de ele cair na cabeça de alguém, se eu forrer o risco de matar um ser humano. Eu gostaria de responder essa. Vocês estão me ouvindo? A questão é a seguinte, você está se baseando no benefício da dúvida, se ele pode ser vivo ou não, essa questão é irrelevante. A verdadeira questão que o pessoal está fugindo aqui é o seguinte, você pode obrigar uma mulher a manter um feto dentro da barriga dela contra vontade durante nove meses, sabendo que a gravidez ela incorre em um monte de cursos físicos, psicológicos e financeiros. Se você acha que nós podemos coagir uma mulher a levar uma gravidez até o final contra a vontade dela, eu gostaria de saber, primeiro que isso não está de acordo com nenhum tipo de código moral, obrigar as pessoas a agir contra a vontade. É até estranho que libertários digam que defendem esse tipo de postura. E também do ponto de vista das consequências, isso também não traz benefício nenhum. Porque afinal de contas, aquela criança vai ser criada contra a vontade dela, da mãe? Você está forçando, ela vai receber o pior tipo de educação? O risco de se tornar um marginal é gigantesco? Oi, é claro que eu posso obrigar alguém a agir contra a sua vontade? Claro que eu posso. Sim, sim, eu posso. Com base em que você pode? Eu posso obrigar alguém a não entrar na minha casa? Não é a primeira vez que você vem com esse tipo de baboseira. Você se diz libertário e você diz que pode obrigar as pessoas a agir contra a vontade. Deixa eu falar, ô porra. Fala então. Eu posso obrigar você a não entrar na minha casa? Eu posso obrigar você a não me dar um soco na minha cara? Isso é obrigar, é obrigação. Não existe um negócio de liberdade infinita, não. E você pode obrigar uma mulher a levar a gravidez durante nove meses? Com base em que você pode? Porque ela engravidou com consentimento. Ela consentiu engravidar? Não, e daí que ela consentiu? Ela consentiu engravidar? Ela não consentiu ficar nove meses grávida? Ela em um momento não disse que ia ficar durante nove meses com um feto na barriga? Mas o que é que você considerou que ela consentiu com esse tipo de coisa? Pera aí, cara. Deixa eu falar. Você... Deixa eu entender o que você está falando. Você disse que não importa o benefício da dúvida. O benefício da dúvida é irrelevante. Ou seja, é irrelevante se você está matando um ser humano ou não. Não, é irrelevante se você tem que obrigar uma mulher a levar a gravidez adiante por nove meses. Você está fugindo dessa questão. Vamos lá, vamos colocar essa questão aqui um pouquinho melhor. Para ver se você entende. Porque até agora você não entendeu. Vamos lá. Se a mulher parar de consumir determinados nutrientes, ela vai praticar um aborto espontâneo. Nesse ponto eu te pergunto, você acha que devemos obrigar a mulher a consumir todos os nutrientes necessários para levar a gravidez até o final? Então, pera aí. Não, não. Responde. Você acha que temos que obrigar a mulher a consumir todos os nutrientes até que o bebê nasça? Sim ou não? Sim. Você acha? Sim. E como é que você faria para fazer esse controle? Aí já é outra questão, já é um problema técnico. Não, como? Como? Tu não deixa eu responder, cara? Tu não deixa eu responder? Não, você fala que tem que fazer, mas como? Não sei. Não é assim que as coisas funcionam. Você já tem que ter esse tipo de resposta. Você não deixa eu responder? Como? Então responde. Isso é um problema técnico. Isso é um problema técnico. Isso é um problema que você já deveria ter pensado na hora que falou que tem que proibir. Não, não. Pera aí, cara. Uma coisa é você justificar uma ação. Essa ação é justificável ou não? Não. A outra coisa é o problema técnico. Se você vai conseguir reforçar, forçar as pessoas a agirem daquela forma ou não. Talvez você não consiga. Afinal das contas, sua filosofia não serve para bosta nenhuma, porque não tem como aplicar do ponto de vista técnico. Tudo bem. Para você não serve. Então, você pode ser contra o aborto? Então, vamos todo mundo aqui ser contra o aborto. Como a gente vai fazer combater? A gente não sabe. Mas somos contra. Troféu joinha. É, vamos supor que seja impossível combater o aborto. Sim, aí nesse caso é tipo de discussão apunheta mental. As pessoas vão ser erradas. Não tem como impedir ela de ser errada, mas isso vai continuar sendo errado. E daí? E daí? Ah, para você não tem problema, né? Não. Não, senhor. Um bebê da tua vizinha aí está abortando agora. E aí? É errado. E daí? As três vizinhas aí do lado estão abortando. Você vai chegar lá para elas e vai falar. Isso é errado. Então, para você não tem problema? O certo é errado? Então, para que você está defendendo alguma coisa? Eu já falei que eu sou contra do ponto de vista moral e que isso tem que ser combatido via leis de mercado. Ué, então você acha errado. E você tem de se combater isso via mecanismos de mercado. Comércio de bebês. Você pode muito bem. Já que você está contra o aborto, que tal você chegar para a mulher e falar o seguinte? Eu vou pagar os custos da gravidez. Eu vou pagar o pré-natal. Eu vou pagar os exames. Eu vou pagar toda a alimentação que você precisa ter para manter esse bebê vivo. E quando o bebê nascer, você pode entregar para mim que eu vou arcar com a criação desse bebê. Você está propondo isso? Não. Você está propondo pegar uma arma, colocar na cabeça dela e dizer que você vai levar essa gravidez adiante por nove meses. E depois... Porque eu acho que isso é certo. Vamos deixar claro o que você está defendendo aqui. Você está defendendo que é irrelevante se o aborto é ou não é um assassinato de um ser humano. Não, senhor. Eu estou falando que é irrelevante você discutir como você vai combater isso pelo uso da força. Você mesmo não sabe como é que a gente vai obrigar uma mulher a consumir todos os nutrientes. Quem é que tem que pagar a alimentação da mulher? Quem é que tem que pagar a alimentação da mulher, Alexandre? Isso é um problema técnico. Não, senhor. Você tem que responder. Se você está dizendo que ela tem que levar, você tem que responder essa questão. Você não sabe a diferença entre... Acabou sem tempo, Alexandre. Acabou. Beleza, pessoal. Acabou os oitinhos do Alexandre. E aí